Pessoal, eu tenho aqui um casal de garnizé, ali tem uma galinha que tá com nove pintos, nasceram sexta passada, faz uma semana, já. Eu vou tentar pegar um, esse daqui é o galo. Vou tentar até mostrar a galinha também, que ela vai sair. O galinha, não tem que pegar os pinches em baixíssimo não. Ai, galinha, sai, eu vou tentar pegar os pinches. Se eu conseguir pegar outro, eu vou pegar outro, que é um que tem... Tem uma pena aqui na perna, que é o galo tem tamanho. Esse daqui tem, não tinha visto. Tem uns que não tem. Muito pequenininho. O ovo é menor do que um de uma galinha normal. Vou pegar um que não tem a pena. Eu vou pegar um de uma galinha. Vai para o lado. Sim, sim. A partir do lado. Sai. Tchau. E aí, Dan Consegui Esse daqui não tem a pena que eu falei Esse daqui não tem a pena que eu falei Mesmo tamanho do outro Vou botar no chão E provavelmente... Não, não vai pra mim não E já tá com as peninhas As peninhas branca na cauda Na cauda não, na asa O macho, ele já tem uma pontinha de pena Na cauda A pena não tem ainda Vai ficar ali no canto Tchau, esse foi o vídeo Eu sou o Guilhermin do Mato E tchau